Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Cromarga, sou fisioterapeuta da parte esportiva onde a gente atende liberação miofascial, quiropraxia, ventosas e busca proporcionar para os nossos pacientes, para os nossos atletas o melhor desempenho, onde nós auxiliamos eles a alcançar a sua máxima performance Aqui na clínica nós buscamos sempre estar junto com o nosso paciente para poder contribuir com eles a chegar no seu máximo, chegar no ápice no esporte e a gente junto com isso, trazer com ele alta qualidade de performance Então com isso eu venho a convidar vocês a fazer parte dessa família Santos é vir conhecer nossos trabalhos aqui, vir conhecer um pouco sobre a fisioterapia esportiva conhecer, fazer uma liberação A liberação não é só para atletas, não é só para esportistas também é para pessoas que buscam qualidade de vida, uma saúde melhor Então eu venho convidar vocês a fazer parte dessa família Santos